E no começo do ano é sempre hora de organizar o material escolar da criançada porque o ano letivo está quase aí, né? Só que tem muitos alunos que não tem nada para levar até a escola e é aí que entra a turma do tio Cleobaldo. Um grupo mobilizado só para arrecadar kits escolares. Vamos conhecer essa história e até ajudar na reportagem de Vanessa Ferreira. Há mais de 40 anos o seu Cleobaldo, mais conhecido como tio Cleobaldo, faz um trabalho com moradores de rua, com famílias de baixa renda e não mede esforços para ajudar a quem precisa. Levamos comida, levamos janta para o pessoal sempre, à noite, há muito tempo, né? Então eu trabalho com a mãe, trabalho com a avó, com a mãe, com a filha e com a neta do pessoal em situação de rua. Mas a ação do bem de hoje, o foco são os estudantes. Isso mesmo. Há dois anos o tio Cleobaldo resolveu montar kits escolares para as crianças que não têm condições de comprar os materiais para estudar. Em 2018, a associação do tio Cleobaldo conseguiu ajudar mais de 400 alunos. A expectativa é de poder ajudar mais pessoas ainda. As aulas começam agora em janeiro, no começo de fevereiro, né? Então nós estamos aí pedindo à sociedade, pedindo ajuda para ajudar muita criança que precisa e incentivar e ser padrinha, acompanhar essas crianças. A arrecadação é feita uma vez ao ano, com apoio de voluntários. Para montar os kits que atendem os alunos da educação infantil e ensino fundamental, são necessários esses itens. Três cadernos de capa dura, um caderno capa dura pequeno, um estojo, três lápis, uma borracha, um apontador, uma régua, uma cola, uma tesoura, uma caixa de lápis de cor, canetinhas, massinhas, uma garrafinha de colocar água e uma mochila. Esses são os materiais para os alunos da educação infantil. Já os que são para os alunos do ensino fundamental, a secretária da associação explica quais são e de que forma a população pode ajudar. O fundamental a gente vai focar mais no caderno mesmo, de 15 matérias, só o estojo, as borrachas, as canetas, os lápis e também a mochila, que a criança precisa. Para a realização desse trabalho, a associação conta com os grupos Pão com Amor e Solidare, que foram os primeiros a doarem os materiais. No segundo ano que o Pão com Amor participa, a gente divulga a lista de materiais básicos, do kit básicos, a gente vai atrás, vai atrás de doação do kit, vai atrás de doação de dinheiro e depois repassa para o tio Teobaldo e também a gente vai na entrega. A Elisa, do Grupo Solidare, ressalta a importância desse tipo de atitude. O ensino é a base de tudo, da criança. Eu acho que o material é um estímulo também para a criança frequentar a escola, se sentir parte da sociedade. Cada kit desses que são montados ficam por 50 reais, mas quem quiser ajudar pode doar qualquer quantia em dinheiro e também doar materiais escolares novos ou usados. E para quem puder ajudar neste projeto de kits escolares, o telefone de contato com a associação do tio Cleobaldo é o 999559919 e tem ainda o número da secretária, que é a Maiala. O número é 981647604.